Pode começar. Já? Vamos lá então. Rivaldo, esse empate aí contra o Bondrina, técnico da Docavalcante avaliou como um bom resultado. De fato, foi um bom resultado na sua visão? Bom dia, primeiramente. Na minha visão também foi um bom resultado. Acho que conseguir somar fora de casa contra um time que está brigando para subir, com certeza é um bom resultado. Bom dia, esse final de temporada aí, o Docavalcante está dando oportunidade para vários jogadores, está mexendo bastante no time, até pela situação do País Sandro na tabela. Tu especificamente, como é que tens sentido nesses dois jogos? A gente sabe que no futebol essa oportunidade é bastante importante para vocês poderem mostrar serviço. E qual a tua pretensão também em relação ao País Sandro em relação à próxima temporada? Olha, a oportunidade veio na hora certa. É claro que eu esperava ter tido antes, que eu já estou aqui faz bastante tempo, mas é a opção do professor. Eu sempre estive trabalhando, trabalhando forte, independente se estava jogando ou não. Então, a oportunidade apareceu agora e eu estou me dedicando ao máximo para agarrar e não soltar mais. Em relação ao País Sandro, não sei como vai ficar. Eu tenho um contrato com o Inter ainda, sou jogador do Inter, tenho um contrato de mais um ano lá. Então, acho que primeiro vou focar e fazer bons jogos aqui e depois deixar que eles, se tiver interesse, para eles resolverem. Revaldo, como é que tu gosta de atuar? Porque nessa última partida, eu te vi um pouco mais recuado, um pouco mais distante da área. E no jogo que tu fizeste aquele gol, tu estava lá na área, onde costuma ficar o atacante. Nesse último jogo, tu estava jogando do jeito que tu costuma jogar e atuar ou tu ficou fora da tua posição? Não, estava jogando na minha posição mesmo, como atacante de referência. Claro que a circunstância do jogo foi diferente, porque aqui a gente saiu para jogar e tinha mais oportunidades, a gente estava mais na frente. E nesse jogo, não sei se o time deles agrediu muito a gente, então eu tive que acabar recuando um pouco para ajudar meus companheiros na marcação. Então, acho que foi uma boa partida, mesmo não tendo chegado tantas vezes na frente, mas acho que no quesito de ajudar e aparecer na marcação, acho que eu consegui contribuir bastante também. E vai ser, se você for mantido na equipe titular, o seu primeiro jogo no estádio da Curuzu. Esse estádio, pelo que você já viu nos treinamentos, ele se assemelha aos estádios nos quais você atuou como jogador? Ele te lembra algum estádio no qual você já atuou? Olha, eu já joguei aqui, é o jogo contra o Tupi, que eu entrei no segundo tempo, joguei o segundo tempo inteiro. E é bom, é um caldeirão, a torcida vem mesmo, e eu gosto de jogar sim, com bastante torcida, com a torcida do Pai Sandu, que é apaixonada, e nos empurrando os 90 minutos, então vai ser bom jogar. no estádio de São Paulo, muitos estádios são assim, bem apertadinhos, bem pequenos, que é um caldeirão, então estou acostumado com isso, porque joguei muitas vezes em estádio menor. Aliás, esse jogo contra o Tupi foi o último, pensando aqui na cruz, o seu lembrança dessa partida, e o que pode ser diferente desse jogo? A lembrança é péssima, a gente perdeu de 3 a 0 aqui, e a gente já estava com o pensamento de subir naquela época, e o Tupi estava lá embaixo, e não deu certo, eu acho que é esquecer, já passou, já faz muito tempo, agora é focar, não cometer os mesmos erros que a gente cometeu naquele jogo, e focar e só vencer, aqui na Curuzu, no Mangueirão, onde for, a gente tem que fazer esses 4 jogos finais, para a gente terminar na melhor posição na tabela possível. O pessoal costuma te chamar lá para o centro-oeste, o Juninho, diz uma coisa, não esquecesse da gola de Viet, coloca ela um pouco de lado, para que vocês analisam, vocês avaliarem essa questão do, por exemplo, Londrina, é um time ruim, é, por tudo que ele representando é um time ruim, aí cada jogador do País Santu numa resenha no papo de porra, esses caras estão brigando pelo jogo, agora que a gente se acomodou no meio da tabela, é que vocês aceitam isso, ou se aceitam isso, é ruim, um time que não tem a qualidade que a gente espera, está brigando para subir, e o País Santu, porque no papel é um forte elenco, está onde está. É, eu particularmente não aceito, fico muito triste de ver o País Santu não brigando pelo acesso, pelo elenco que tem, os jogadores que tem, a estrutura que está tendo o País Santu, então é difícil você ver outras equipes no mesmo nível ou até inferior ao País Santu brigando para subir, e o País Santu infelizmente não está subindo, não está nem brigando, é triste, eu fico triste, não aceito isso, mas é focar, fazer esses quatro jogos, finais para a gente, individual para cada um, para dar o seu melhor e colocar o País Santu pelo menos na posição mais alta que ele possa chegar nessa Série B. Rivaldo, o que chama a atenção é que o País Santu conseguiu apenas nesta Série B duas sequências de vitórias, três vitórias seguidas com o Gilmar Dalpozo no primeiro turno, você ainda não estava aqui, o País Santu venceu o Havaí, o Vasco e o João Inville e uma sequência de duas vitórias também um pouco antes da sua chegada, venceu o Criciúma e depois o Ceará. Eu te pergunto, isso foi decisivo, você acredita que isso foi decisivo, isso foi fundamental para que o País Santu não fosse mais acima na tabela, não chegasse mais perto do G4? Olha, eu acompanhei o País Santu desde o início da Série B, por ter amigos aqui, então eu sempre estava acompanhando, mesmo não estando aqui. e teve mesmo, acho que uma sequência que ficou muito tempo sem ganhar, muito empate, né? Sete empates. É, e bom, além disso, depois da gente no segundo turno também perdemos muitos pontos em casa, não digo nem se foi a sequência que não teve de vitórias, mas acho que os pontos que perdemos em casa, os pontos que a gente poderia ter ganho fora, e com certeza se tivesse conquistado mais empates como esse do Londrina agora no segundo turno ou algumas vitórias no primeiro turno também, eu tenho certeza que o País Santu estava brigando para subir, mas infelizmente não ocorreu, então, como eu disse, tentar dar o máximo todos para, pelo menos, colocar o País Santu no mais alto possível nessa Série B. Valdinho, a gente sabe que no futebol para o jogador é fundamental a questão de chegar no lugar, se adaptar, se ambientar, e até com base nisso, a gente vai perguntar o seguinte, o torcedor do País Santu já conseguiu ver tudo o que o Valdinho é capaz de encontrar, então? Não, não conseguiu ver tudo porque eu só joguei dois jogos, agora que eu tive a oportunidade, o cara tinha entrado em alguns jogos lá, joguei contra o Luverdeis, mas não, acho que ainda é isso que eu, é minha meta nesses quatro jogos que faltam, é dar meu máximo, mostrar o meu valor para os torcedores do País Santu, por que que eu vim, e tentar fazer o meu melhor nesses quatro jogos que ainda faltam. Valdinho, qual te cobra mais quando tu está em campo e não faz gol ou quando tu não entra no time? Quando eu estou em campo, ele me cobra muito, ele me cobra, mas é uma cobrança saudável, ele critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar, mas é isso, é um pai, acho que todo pai de todos os jogadores sempre quer o melhor do filho, então ele sempre quer o meu melhor, então fica triste quando eu não entro, fica triste quando eu não jogo, mas também fica feliz quando eu jogo e vou bem, então é isso, eu tenho que agradecer muito a ele por todo o apoio que ele sempre me dá, tanto aqui como nos outros clubes, ele está sempre do meu lado me apoiando. agora, o Claudinho, com base que seu pai cobra muito, seu pai também parabeniza, continua bem, e parece que um torcedor ilustre agora, ele tem acompanhado os jogos, e eu quero saber aquele encontro lá, no ponto de boa luz, os toques que ele deu para vocês, devem ter sido toques preciosos, algumas coisas ali, que você gosta de um time, quantas coisas? Olha, ali foi até meio rápido que a gente se encontrou, foi coisa de meia horinha assim, que ele chegou lá, e só parabenizou pelo resultado contra o Londrina, foi um bom resultado, no modo de ver dele também, que empatar contra um time que está brigando no G4 fora de casa foi bom, mas ele sempre está presente, ele gosta de assistir os jogos, torce muito, vibra quando sai gols, então, o parçandu ganhou um torcedor, que tenho certeza que não vai ser só enquanto eu estiver aqui, com certeza ele vai ter esse carinho assim como eu, independente de um parçandu ou não. O que é a tua imagem dos amigos, em cima do teu pai, como é que foi? O negócio que tu já te adaptais na tua vida toda, mas ver os amigos dos companheiros no trabalho, todo mundo em cima tirando foto, é curioso. Até o Cristóvão quer uma perna do cacete também. É verdade, acho que eu fico muito feliz de ele ser reconhecido assim, do pessoal dar o valor para ele, que às vezes em muitos lugares não dão valor para os jogadores do passado, esquecem muito rápido da história e querem saber só do presente. Então, fico muito feliz quando os jogadores têm carinho com ele, ele também fica feliz, é muito atencioso e acho que foi legal, todo mundo conseguiu bater uma foto com ele e até riu que seu filho eu tive que tietar também. O fico feliz pela comemoração que foi no gol contra o Sampaio e o que ele falou para ti? Ele ficou muito feliz, já estava feliz porque eu ia ser pai, aí ele falou, agora só falta um gol para comemorar e dedicar esse gol para o vovô e para o seu filho. e graças a Deus na minha primeira oportunidade no jogo eu consegui fazer o gol e ele está muito feliz com tudo isso. Você está marcando dentro e fora de campo pelo jeito que você está bem, agora é que eu não digo. Para quem está lamentando? O Paysandu ainda não é dessa vez, não vai subir para a Série A. Você acha que o Paysandu se estivesse no rumo da Série A, se estivesse no G4? Você falou ainda um pouco de estrutura, o Paysandu está preparado para segurar uma Série A ou se chegar nesse momento vai bater, vai voltar? É difícil, a Série A é um campeonato muito difícil e é uma regra. O Paysandu tem que cair quatro, tem que subir quatro, quatro vão para o Libertadores e só um vai ser campeão na A e na B. E a Chapecoense teve uma sequência, por que não o Paysandu não pode ter? E eu acredito, sim, o trabalho que o presidente fez, deixou o Paysandu excelente, estruturado e em termos de estrutura, se fosse por isso, é que a Série A é muito difícil, depende, o time deu liga e encaixou, vai, porque se fosse por estrutura o Inter não podia estar brigando onde está. Então, é complicado falar, acho que só estando lá e jogando para saber mesmo, mas a minha torcida é que um dia o Paysandu volte, eu tenho certeza que está muito próximo de voltar para a Série A. o primeiro jogo, o primeiro jogo particular, agora, contra o Santário Correia, o dia do lado era o Leandro Cearense, não tivesse o Leandro Cearense na próxima partida, na partida seguinte, na França, foi um segundo diferente, qual que tu prefere, ter o Leandro Cearense do lado ou jogar mais isolado, sozinho, e ter mais meias para o subjetivo? Olha, para a verdade, eu prefiro estar jogando, independente de quem esteja, eu quero estar jogando, mas jogar com o Cearense foi muito bom, um grande jogador, o Celsinho também é um grande jogador, foi um grande parceiro no jogo, então fica a critério do professor, não sei nem se eu ainda vou jogar o próximo jogo, mas eu vou trabalhar para poder estar em campo e quem vier atuar, os 11 que vier atuar, tenho certeza que vai se dedicar ao máximo para o Paysandu vencer a partida. O Paysandu durante uma partida como essa, agora na terça-feira, contra o Paraná, pode ser o céu e pode se transformar no inferno também ao mesmo tempo, Rival? Olha, não sei, eu acho que, como posso dizer, o Paysandu já não está brigando para subir, então não vai ter o céu que seria se subir, também não cai mais, então não vai ter o inferno como se fosse se caísse, acho que o Paysandu está ali no neutro, o objetivo só é tentar terminar no mais alto possível porque, infelizmente, não conseguimos o acesso, então acho que a gente tem que se dedicar ao máximo para pelo menos terminar lá em cima e encarar esse jogo com muita seriedade que é uma oportunidade para todos. vamos ver. Graças a Deus. Valeu. Obrigado.